Fala, gente. Fala, galera. Hoje estamos aqui no Pitaya Mazuquelo, mais uma vez. Agora é Pitaya e Amora Mazuquelo, né, Thiago? É isso aí, galera. Tudo certo? Bom dia. Hoje, então, 30 graus aqui no lombo, né? Quente, né? Semana inteira de chuva e agora veio o sol de rachar. E, pessoal, hoje a gente está acompanhando a colheita de Amora Preta, que é uma nova cultura que a família Mazuquelo está plantando aqui na propriedade, né? Thiago, fala um pouquinho aqui desse teu pomar aqui de Amora Preta para o pessoal. Então, Ricardo, nós começamos o ano passado, introduzimos aqui, né? Preparamos toda a terra, fizemos adubação verde, viramos a terra, fizemos análise de solo e aí, então, colocamos calcário, esterco, sabe? Deixamos ela o que é para ser feito, sabe? Desde o começo, para a gente começar certo, né? Uhum. Depois, então, fizemos um mochão aí a cada dois metros, dois metros e meio. Uhum. Coloca quatro fios de arame também a cada aí uns quarenta, quarenta e cinco centímetros, tá? E depois a gente planta entre elas cada muda aí a cinquenta centímetros, né? Então, plantamos ano passado ali em setembro, chegou em julho a gente fez a poda dela e, claro, a gente está aprendendo ainda, né? Uhum. Vamos aprendendo, vamos aprendendo aos poucos, esse ano algumas coisas ela ainda ficou um pouco ainda não muito adensada, mas então aí o ano que vem, né? A preparação para o ano que vem vai ser bem melhor, porque a gente está pegando o jeito certinho e a gente, nós temos duas variedades, né? Nós temos a Tupi e a Xingu. Vamos mostrar a Tupi aqui, pessoal. E a Xingu. Ó, então essa aqui é a variedade BRS Tupi da Embrapa, né? Isso. Essa aqui, cara, é mais para a indústria, né? E nós temos a Xingu, que ela é mais para a mesa. Para a mesa. Ela é um pouquinho mais doce, não tem muita, muita diferença, mas é um pouquinho mais doce, sim. Ambas da Embrapa, né? É, ambas da Embrapa, né? Aham. Então mostra aqui para o pessoal aqui os frutinhos da Amora Preta, né? São frutos bem delicados, né, Tiago? Isso, é. Eles têm que ter uma conservação pós-colheita bem rápida, né? Eles têm que ser refrigerados, né? Isso, é. Ou congelado, né? Ou congelado para a polpa, né? Mas ela tem um gostinho assim mais cítrico, mas é bem gostosa, sabe? Mais ácido, muito boa para fazer suco. Tudo que a gente quer fazer é suco, é geléia, é sorvete, calda, geléia, tudo. Tudo doce, sabe? Ela é muito boa, muito boa mesmo. Vamos mostrá-la aqui no pé, aqui ó. Como é que é a colheita dela, Tiago? Então a gente pega aqui no dia 10 ali de novembro, 15, tá? E vai até o dia 15 de janeiro ali mais ou menos. Onde entra a pitaia depois, né? Sim, onde entra a pitaia depois. Terminou ela, tá entrando a pitaia. Às vezes pode ser que pegue até um pouquinho antes a pitaia dela ali, tá junto ali, né? Mas casa bem, de qualquer forma, casa bem com a pitaia, né? Isso, casa bem certinho. E faz uma colheita aí para a turma ver um pouco aí como é que é a colheita dela. É tranquila a colheita ou não? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Bem de boa mesmo, tá? Bem de boa, só vai colhendo. Bem levinho, tá? Eu tô aqui com a caixa mais pesada, mas a gente não colhe com a caixa em si, né? A gente tem um baldinho e aí então a gente vai colocando tudo dentro do baldinho. Depois a gente só despeja dentro das caixas, né? Show de bola, né, pessoal? Então mostrar para o pessoal aí mais uma cultura de diversificação aqui no sul catarinense. Mais uma fruta que a gente tá iniciando aqui com os agricultores familiares, né? Falar para vocês que é sempre importante e interessante a gente diversificar a pequena propriedade rural com diferentes frutas, diferentes atividades, né? Para uma ajudar a outra, né? Como uma tá em baixa, às vezes a gente tem outra atividade para se segurar, né? E vice-versa. Então parabéns, Thiago. Hoje eu vim aqui acompanhar então a colheita e eu queria também mostrar um pouco das tuas atividades que tu tá fazendo hoje de manhã aqui na propriedade. Então hoje vai ter o quê? Aduba roçada. Tem polinização. Polinização. O que mais? Só não vamos passar esteco porque não vai dar tempo, mas teria que colocar também. Teria que passar esteco também, né? Teria que passar na linha. Show de bola. Então vamos acompanhar as atividades do Pitaya Mazuquelo hoje de manhã aí. E é isso aí, galera. Siga lá no Instagram. Pitaya Mazuquelo. Quem quiser comprar muda de Pitaya também, o Mazuquelo, ele vende. No futuro vai estar vendendo muda de Amora também, com certeza, né, Thiago? É isso aí. Com certeza. E é isso aí, né? Show de bola. Tamo junto e vamos acompanhar a colheita aí. Valeu! Tchau, galera. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.